Bom pessoal, vamos lá para o nosso segundo teste agora com a bateria de 2.800 mAh. É de noite, vou iniciar o cronômetro, só que está um clima bacana, o vento está bem fraquinho, então está bem legal para a gente poder fazer um teste que nem a gente fez com a bateria de 2.200 mAh, com a bateria Prole. Então vamos fazer um voo normal com o drone, é a noite, mas dá para a gente fazer um voozinho bacana com ele. Vamos só parametrizar ele como estava o outro, ele está com limite de velocidade aqui de... aí vamos deixar de 10 como estava o outro, para a gente poder ter um teste preciso. Vamos fazer uma... dar uma volta aqui por cima, ir um pouco mais longe, mais alto. Um teste normal, como se fosse um... vamos gravar as imagens no cartão também. E vamos ver como que essa bateria de 2.800 mAh vai se comportar nesse drone. É uma bateria comprada na China de 2.800 mAh, ou melhor, supostamente 2.800 mAh. Não tenho certeza absoluta que é isso, tá? Porque a diferença a princípio está sendo pequena, então eu quero ver se realmente ela tem essa capacidade. Portanto eu vou mandar ela, vou fazer esse teste agora aqui, e amanhã, que é segunda-feira, hoje é um domingo, e eu vou estar enviando ela para um amigo do estado de São Paulo, que fez a bateria estendida de 3.500, que eu ainda vou mostrar aqui no canal, o teste com essa, que essa realmente tem resultado. Essa bateria aqui é uma bateria que ela custa mais ou menos aí, ó, ela custa mais ou menos aí 540 reais na China. Vou até deixar o link dela aqui para o pessoal que quiser ver, porque eu acho que é difícil que alguém vai querer comprar. Dá para comprar duas Pro, que vale muito mais a pena. E eu não sei não se algum chinês não tirou apenas a etiqueta e botou uma outra etiqueta dizendo que tem 2.800. Por isso que eu vou mandar para esse amigo lá, ele vai fazer os testes nela, tudo certinho, para ver se realmente ela entrega isso daí, né? Ela entrega esses 2.800 ou não, né? Então, a gente já está chegando aí a quase um quilômetro, fazia que nem o voo que eu fiz com o outro, né? O outro eu fui a mais de 100 metros, cheguei a um quilômetro, né? Aqui a gente está dentro da cidade, né? Então, é complicado, às vezes se perder o sinal eu vou perder o teste, pessoal. Mas eu vou chegar a um quilômetro com ele. E daí fazer o retorno, ó, está dando um quilômetro agora, vamos retornar com ele. Retornar para cá e daí eu vou ficar voando aqui por cima, fazendo um voozinho bacana. E vamos ver, porque, ó, está a mesma quantidade de vento que tinha naquele voo de 23 minutos da bateria Pro. Então, vamos ver, porque eu estou achando que, eu não sei se essa bateria aqui não é tudo aquilo que o chinês falou, né? Por isso que eu vou mandar lá para ele testar a resistência dessas células. Se realmente não for, né? Eu já vou dizer para vocês, até nesse vídeo aqui mesmo, né? Provavelmente a hora que eu postar esse vídeo aqui, ele já vai ter testado essa bateria lá. Se não, eu gravo um outro vídeo para mostrar só a respeito dessa bateria para vocês. Mas eu vou tentar fazer quando for postar esse vídeo aqui, para a gente poder ver exatamente se aquela bateria é furada ou se ela tem pouca coisa a mais e não os 2.800. Porque, teoricamente, com 2.800 mAh, pessoal, tinha que ter um desempenho de, pelo menos, aí, se a Pro deu 23 minutos, ela tem que chegar pelo menos a 26, fazendo um voo normal aqui. Mas não acho possível chegar a 26 minutos, não, hein, pessoal? Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que ela vai se comportar, vamos diminuir um pouco a altitude agora aqui, fazer uns voosinhos para lá e para cá aqui, mais de boa agora. Então é isso aí, galera. Eu vou acelerar o vídeo aqui, então, e a gente conversa mais no final, beleza? Bora lá! Então, pessoal, vamos falar aí da bateria. Eu não consegui enviar a bateria a tempo de chegar lá e postar esse vídeo, então ela não chegou lá ainda para o nosso amigo que vai testar. Então, realmente, vai ficar para um próximo vídeo aí, tá? E analisando depois, analisando os vídeos daqueles long range que eu fiz para trás aí de 6,3 km e 6,5 km, né? Eu fiz 6,3 km com a bateria Pro e 6,5 km com essa bateria supostamente estendida de 2,800. Mas, analisando bem os vídeos, foi praticamente o mesmo desempenho, apesar dela que chegou com 2% de bateria enquanto a Pro chegou com a bateria zerada, As condições de vento podem ter me enganado, né? Na hora eu imaginei até que tinha um pouco mais de vento embaixo ali, mas lá em cima a gente nunca sabe como que está. E analisando o vídeo depois dá para ver que praticamente estava a mesma coisa, tá? Então, ela tinha que ter dado um desempenho melhor, só 400 metros a mais, né? Isso pode ser que a bateria Pro que eu usei é uma bateria já usada, já tinha mais de 20 ciclos e tal. E a bateria, essa de 2,800, era o primeiro voo, ou seja, é uma bateria praticamente nova com 100% de eficácia, né? Então, isso pode ter feito a diferença dela durar um pouquinho mais. E não por ela realmente ter mais miliampéres. Mas, né, nós vamos testar, o Maicon vai testar ela lá, vai testar as células, ver se ela tem realmente essa capacidade, ou se ela tem uma capacidade pouca coisa maior. Mas, de uma forma ou de outra, eu já adianto que não compensa pagar o dobro do preço, como vocês viram aí, né? Ela custa o dobro do preço da Pro, não compensa porque o desempenho dela é muito pequeno. Mas nós vamos descobrir, eu vou gravar um outro vídeo para falar só disso e alertar vocês. Se realmente essa bateria não tem tudo isso, não compensa comprar e pelo menos todo mundo já fica sabendo e ninguém cai nessa roubada como eu caí. Agora, de 3.500 miliampéres, essa promete. Essa promete, nós vamos fazer os testes nela logo, logo. Tá demorando um pouco para sair os testes porque aqui em Curitiba é uma chuvarada. Quando não chove é vento, quando não venta chove e às vezes é as duas coisas. Beleza, pessoal? Sigamos com o vídeo aí então, com o finalzinho do vídeo, para vocês verem a duração dessa bateria aí. Então, pessoal, conseguimos aí até agora 21 minutos de voo com a bateria de 2.800. Então, teoricamente, realmente o que eu imaginava, essa bateria não tem 2.800 miliampéres não. Eu vou pedir para esse meu amigo lá do estado de São Paulo, o Maicon, testar essas células, ver a real capacidade delas. Mas, ó, nas mesmas condições de voo, voando na mesma altura, indo à mesma distância, aí gastando bateria para lá e para cá, só tem 11% de bateria. Já estamos aí chegando a 22 minutos de voo. E eu acredito que vai passar um pouquinho de 23 e olhe lá, né? Na outra, vocês viram que deu 22 minutos e 52 segundos, né? No vídeo anterior. Agora está ventando bem pouquinho. Então, é praticamente as mesmas condições de voo daquele outro vídeo. E eu acreditava que essa bateria tinha que chegar pelo menos a 26 minutos, mas não vai chegar. Ela vai dar 23, talvez 24 minutos aí, né? E o que não é muito em relação à outra. E se brincar, ela tem a mesma capacidade, só mudar o adesivo, né? Vou deixar, como eu falei, vou deixar o link na descrição do vídeo e no topo dos comentários, né? Dessa bateria, para a galera que tiver curiosidade de ver. O preço dela é muito salgado, ela está em torno aí com o frete, ela sai a mais de 500 reais hoje. Então, na minha opinião, não vale a pena. Eu vou controlar pela tensão agora aqui, né? Quando der 6.7 ali, depois geralmente ela vai zerar com 7 volts ou 6.9, ela deve zerar. E depois que zerar, a gente vai pousar ela como a gente fez com a outra, né? Para ter um teste preciso e para, como se diz, para segurar a integridade da bateria também. Então, ó, já está chegando a 6.14, já vou deixar ele pousar aqui, né? Então, trazer ele mais para perto de mim aqui, porque eu vou pousar ele no meio da rua, né? Agora não tem movimento aqui, nem nada, né? Mas vamos, vamos segurar aqui até 0%. Ó, 23 minutos já deu, né? 23 minutos ele já deu. Então, nós vamos segurar aqui, vamos ver se a gente consegue chegar a 24. Passou um pouquinho da outra, pessoal, mas não muito. Eu esperava mais, sinceramente. Eu esperava que chegasse até 26 minutos, como eu falei para vocês, né? Eu esperava 26 minutos dessa bateria, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Ela vai chegar e achar na pauleira 24 minutos mesmo, pessoal. Então, é isso aí. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, né? Já deixa um like bacana se gostaram. Comentem, deixem um comentário, uma sugestão. E aguardem que o próximo teste é com a bateria de 3.500 miliamperes. 3.500 miliamperes, essa bateria promete. Então, conseguimos aí, ó, 24 minutos de voo. Vamos deixar o drone pousar para não danificar a bateria. Ele pousou. Se desligou, né? Que é o padrão já, quando ele está com a carga bem crítica, né? Ele pousa e desliga. Beleza, pessoal? Então, não esqueçam de ativar o sininho. Se inscrevam. Quem já é inscrito, ativa o sininho. Quem se inscrever agora, ativa o sininho também. Para ficar por dentro do próximo teste com a bateria de 3.500 miliamperes. No primeiro teste, eu já adianto para vocês que conseguimos 38 minutos de voo no primeiro teste. Que foi o teste assim que a bateria foi desenvolvida. Ela me foi enviada. Eu vou estar testando ela até o extremo. Esses 38 minutos, isso que foi com uma sobrinha ainda. Então, eu acredito que essa de 3.500, sim. Essa de 2.800 aqui, pessoal, na minha opinião, não tem 2.800 miliamperes. Nós vamos descobrir, né? Vou enviar essa bateria para o Michael, para o Michael analisar as células dela. Para a gente descobrir real se os chineses estão tentando enganar a gente. Se essa loja lá está vendendo uma bateria que não tem 2.800 miliamperes. Ou não. Ou se tem e simplesmente não está rendendo. Às vezes são células de baixa qualidade que também não vai render, né? Mas eu, como não entendo tecnicamente disso, vou deixar para quem entende. Deixa eu parar o cronômetro aqui, que eu esqueci, né? Mas vocês viram que deu 24 minutos de voo, né? Um minuto a mais apenas que a bateria Pro de 2.200. Então, vamos ver a real qual é a capacidade em miliamperes dessa bateria aí, que supostamente teria 2.800. E o peso dela é o mesmo. Ela pesa 84 gramas. O mesmo peso, exatamente o peso da Pro. Então, esses 600 miliamperes a mais tinha que ter dado pelo menos 3 minutos a mais de voo. E deu apenas um. Beleza, galera? Então, tamo junto aí e até o próximo vídeo.